olá olá gente aqui é a Kel e está começando mais um vídeo, se inscreve no canal, deixa o like agora eu toque para vocês o react do episódio 10 de Oshinoko e vamos começar o react ela vai ser a center mesmo deve que elas não brigaram por isso né? elas tentaram resolver na calma, e resolveram na calma mas a Kana ainda não decidiu né? aaaah elas simplesmente concordaram sem a própria Kana da CD Mushi? Mas ela filmou bem. Hã? Ah, eu acho que ela foi bem. Ah, ela só melhorou, ó. E agora? Como é que elas vão convencer ela? Essa roupinha dela tá tão fofa. É, melhor. Elas foram sem pedir a opinião dela. É muita sensibilidade ser o centro de um grupo. Nossa, ela... Ela tá falando tão ruim. Nossa, falou que ela só ligava pra aparência. Ela não quer. Ela vai, eu quero ver, ela vai ser. Ela vai, eu quero ver. É o pintão lá. Ah, é o pintão. Sabe? Vocês entendem? É isso. É Piemong o nome, não é? Piemong. Ele vai ser coreógrafo dela, será? Ele vai ser coreógrafo dela, será? Bom... Resistência? É, pior que é, né? Vai ter que fazer shows, ficar muito tempo de pé, dançar, cantar. Que legal, ela vai ser preparando, mano. Legal, mostra isso. Olha as posições que elas vão ficar no palco. Elas estão empolgadas, né? Estão conseguindo seguir o seu nome delas. Elas querem dar o melhor. Boa pergunta. Mas por que ela tá assim desanimada? Ah... Você serve muito, viu? O principal? Nossa, o olhar dela. Nossa, ele sabe muita coisa sobre ela. Agora, né? Que agonia desses cabelinhos. Ah, ela ficou feliz. Também não gosta de pimentão. Não gosta. O que é isso? Rápido, hein? Caramba! Só teve uma conversa legal com o cara Ele não é mais velho que elas? Eita, ele tá ouvindo Ela tá tentando esquecer o aqua, né? Ah, porque ela é mais velha, né? Ela é igual Era três Eita, imagina ele tá ouvindo Ela acabou de confessar que gostou dele Será que esse piano é do mal? Porque realmente o piano era fortão, sabe? Grandão assim Será que é outra pessoa? 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 Olha lá! Tão assim! É o aqua, mano! Arubi! Arubi! Ai meu Deus, não! A Kana se apaixonou por ele de novo! Nossa! O vácuo é bom! Hã? Então ele ouviu Ela agora falando dele A Kana falando dele, não foi? A Kana falando dele Eita! Ah! É outra pessoa Ela falou O vácuo é bom! Tchau! 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 Menina, seja positiva Eu acho que vai ir muita gente, hein Ah, quando não deixava ela fazer nada Ah, na outra vida dela Ah, é muito bom mesmo É muito bom Ah, não, não, mano, não O primeiro amor dela Ah, não, 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 gente Não, não, por favor Na outra vida tudo bem, né Ela era uma criança, tá Saiu uma paixãozinha no doutor, tá Já é estranho, muito estranho isso Mas agora não Quando ela descobrir Quando ela vai... Ai, meu Deus Que estranho No episódio vai ter essa sensação de esquisita Ela vai encontrar com a água, será? Ai, pegou Ela, tipo, não acredito que eu me apaixonei por ele de novo Dez Ah, tudo bem Já estão num festival grande desse Já é uma grande coisa Mano, o que que ela está falando? Ela não dormiu Ela não dormiu Ah, por isso que ela está tendo uma conversa tão confortável com ele Ele sabe como deixar ela confortável Eita Elas só vão poder ir pro camarim um pouco antes de se apresentar? Não faz sentido Eita Vai dividir com todo mundo Vai dar briga Vai dar briga A genteが trabalha Ela é assim Eita Ela é essa Ou ela não Ela é ela Ela é assim Então, ela está Ela é assim Você sempre tem Umaячora Ela chămâta Ela é algo Entra Ela é assim Quemiga Ah, os grupos mais famosos Mano, é assim mesmo Pior que é assim mesmo Ah, eu tô com fome também, vou comer Daqui a pouco Ela é acostumada com o nervosismo? Calma, é assim também Ela quer corresponder às expectativas Isso, não pode ser dele não Awww Awww Mas ela é pequena Nossa, mas ela deixou Ela ficou sozinha Ela nunca falava realmente o que ela tava sentindo Nossa, só os comentários Ela fica se menosprezando Se os outros pensassem de mim Vou pensar isso de mim também Ah, lascou Ela tá nervosa Awww Ela tá se fazendo de durona Ela não vai estar sozinha lá Mas ela não quer falhar Porque ela vai ler Tipo, vou ler Ah, tipo, se eu falhar Elas vão falhar junto Ah, ela não quer que ela experimente a rejeição Ai, que... Nossa, mano Nossa, faz sentido Faz sentido Mas não... Nós vamos ir bem, mano Esse arraso do bem Vai ter outras chances Pô, realmente vai ser difícil, né? Mas, bom Isso Bonito Muito bem, Ruby Amei essa frase Tudo bem que a gente fale Só vamos nos divertir Ai, o próximo episódio vai ser o último, não vai? De Oshinoko Ai, vai terminar com a apresentação delas? E a roupinha que fofa Ela vai ser a Sente Aaaaah Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E eu que acharam desse episódio Pode comentar aqui embaixo pra mim Muito legal, gente A gente vê mais o lado da cana Da história, né? Como ela tá se sentindo em relação a ser a Senter Que ela pensa, tipo Que ela não é uma boa atriz Que ela vai falhar sempre E que ela não se sente qualificada pra ser a Senter Que ela não tem habilidade suficiente O que eu acho Que não é verdade Porque ela é uma ótima cantora E ela mostrou A Ruby falou Que viu ela se esforçando Que quanto mais ela viu os clipes dela Mais ela via que ela tava ficando melhor ainda E tanto que ela é a melhor agora Atualmente do grupo E ela falou também Por qual motivo ela tava nervosa Que se ela estivesse sozinha Ela não estaria nervosa Porque ela já passou por isso Mas agora ela tá com alguém Né? Duas pessoas Aí ela tipo Se eu falhar As outras pessoas vão falhar comigo E ela não quer que elas sintam A rejeição que ela já sentiu antes, sabe? Aí a Ruby soltou aquela maravilhosa Tudo bem a gente falhar É normal falhar O importante é a gente se divertir Aprender com essa experiência E mano Vai ser muito bom Acho que na próxima visite Vai ter apresentação, hein? Será que vai mostrar? Acho que vai O Aqua Tá substituindo Pion Pion Sei lá o nome Enquanto ele tá de férias Aparentemente Mas ele tipo Querendo ou não O Pion que tá ensinando elas Porque o Aqua Tá contando Tudo que tá acontecendo E falando pra ele Ele tá dando a dica pro Aqua E o Aqua fala pra elas E a Kana descobriu Que é o Aqua na fantasia Quero ver o momento Que ela vai contar Na cara dele Então eu sei Que você é o Aqua Tá mano Isso é muito bom E a gente descobriu Que o primeiro amor Da Ruby É atualmente o irmão dela Nessa nova vida, né? Então Eu espero que ela esqueça Esse amor nessa vida Porque não faz mais sentido Apesar que ela não sabe, né? Que o Aqua É o doutor Que ela era apaixonada Mas Ai que estranho Enfim Não vamos falar muito disso aqui Já falamos, né? Porque Acontece essas coisas Em Oshinoko Vai entender Tomara que passem essas coisas logo A gente tem a feliz Espero que vocês maratonarem Um beijo Chico Deus E até o próximo vídeo 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 Obrigado.